E aí galera, eu aqui, Carlos e Giovanni, voltando aí da rotação, resolvi fazer essa música aqui, deu vontade, legal? Pra vocês, deixa eu ver isso aí que beleza. Cores do mar, festa do sol, que vida fazer todo o sono brilhar e ser feliz e no teu colo dormir. E depois acordar, ser do seu colorido brinquedo de papel machê. Cores do mar, festa do sol, que vida fazer todo o sono brilhar e ser feliz e no teu colo dormir. E depois acordar, ser do seu colorido brinquedo de papel machê. Eu te duvido o teu colo, é tornar a nascer, e violeta é azul, outro ser, do seu querer. Não vai desbotar, pelas cor do mar, sendo a cor de batom, arco-íris crepom, nada vai desbotar, brinquedo de papel machê. Dormir o teu colo, é tornar a nascer, e violeta é azul, outro ser, do seu querer. Não vai desbotar, não vai desbotar, lilás cor do mar, sendo a cor de batom, arco-íris crepom, nada vai desbotar, brinquedo de papel machê. Não vai desbotar, não vai desbotar, não vai desbotar, brinquedo de papel machê. Amém. Amém.